Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou o Iago Maciel e hoje eu vou te ensinar como você pode compartilhar todos os arquivos dos seus projetos no After de uma forma bem fácil. Para fazer as nossas composições aqui dentro, quase sempre nós vamos utilizar elementos externos, como por exemplo arquivos do Illustrator ou do Photoshop, imagens, trilhas, efeitos sonoros, entre vários outros. Então existem alguns casos que você vai precisar enviar o seu projeto para outra pessoa continuar. E é aí que vem o problema, porque é muito comum, principalmente para a galera que está começando agora, e até mesmo para quem já é mais avançado, mas está bem na correria, que falte um pouco de organização na hora de criar o projeto. Então a gente às vezes acaba puxando um arquivo da área de trabalho, outro arquivo da pasta de downloads, mais um arquivo do HD externo, e isso no final dá uma maçaroca de arquivos espalhados por todo canto do seu computador. E isso é uma grande dor de cabeça, porque veja só, eu tenho esse projeto aqui, que é um story de hamburgueria, que inclusive eu ensinei a fazer em um vídeo aqui do Clube do Design, que eu vou deixar linkado aqui no card para você dar uma olhada. Aqui na parte de projetos, vamos expandir essa pastinha de layers aqui, e clicando com o botão direito em qualquer um desses arquivos que tem em Photoshop, vamos apertar aqui para revelar no Windows Explorer. Então ele já mostra aqui exatamente a localização do arquivo final. Então todos os arquivos que você importa para dentro do After estão linkados com a localização do seu HD. Então toda vez que você abre o projeto, ele vai buscar esse arquivo nessa localização. Então se por um acaso você enviar o seu projeto para outra pessoa e esquecer algum arquivo, ou até mesmo trocar o nome da pasta, ou mover ela para outro lugar, o seu projeto vai ficar com essa cara aqui, porque nós quebramos o link do arquivo com a pasta raiz dele. E é claro que eu tenho uma ferramenta para contornar essa situação. Então deixa eu te mostrar, não tem segredo nenhum. Nós vamos utilizar o Collect Files. Para encontrar ele com o seu projeto aberto, vá no menu Files, aqui no canto superior esquerdo, e aqui na opção de Dependencies, você vai encontrar o botão Collect Files. Quando você clicar, provavelmente ele vai pedir para você salvar o seu projeto, então você aperta Save, e aqui nós já temos algumas opções. Aqui na primeira, com essa opção selecionada, você vai importar todo o projeto e os arquivos de dependência que tem nele. Nessa outra opção, você vai coletar todos os arquivos que estão sendo usados nas composições criadas. O que é bem útil caso você tenha importado vários arquivos de uma vez, mas não tenha utilizado todos. Então evita de você exportar um arquivo com muito lixo. E essas duas outras opções, são para você exportar somente os arquivos que estão dentro de uma composição específica. Você pode fazer somente selecionando a composição aqui no menu de projeto, antes de ir na opção de Collect Files, ou adicionar ela na fila de render, que vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, nesse caso eu quero exportar todos os arquivos do nosso projeto, incluindo todas as composições e os arquivos do Photoshop. Então eu vou deixar essa opção selecionada. Essa caixinha aqui também já vem marcada, que é para abrir a pasta assim que o Collect Files terminar. Depois vamos clicar nesse botão. Aqui nós podemos selecionar a pasta de destino. Então aqui você pode escolher qualquer uma, como por exemplo, a área de trabalho. Aqui você também seleciona o nome do Collect. Depois é só apertar em salvar. Então ele vai carregar todos os arquivos e vai abrir a pasta com o seu projeto do After e essa pasta Footage, que é onde vai estar todos os arquivos que são usados nesse projeto. Bem legal, né? Então com esses arquivos em mãos você consegue compartilhar com outra pessoa facilmente. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa é uma dica muito útil que eu sempre uso por aqui e eu espero que também possa te ajudar. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, para que você possa acompanhar sempre que nós postamos um vídeo novo e também de quebra dar aquela força para o nosso trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários que eu estou sempre dando uma olhada e respondendo todo mundo. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.